Muitos no arceio da igreja estão se corrompendo Trocando a essência da graça por meras paixões Buscando ao seu próprio ego reconhecimento Deixando a vareja entrar em seus corações Injúrias e difamações dividindo a igreja Em real contraste vivemos a situação De um povo dormindo na própria concupiscência E outros sofrendo chorando em busca da salvação Por multiplicar a iniquidade e o amor de muitos espiará Somente no céu entrarão os muros de coração Tudo que acontece aqui É cumprimento do que escrito está Necessário é o joio na igreja Visões, pregações, profecias Trazendo ponteiras Por causa de falsas moedas A santa doutrina ficando no esquecimento Isto não tem problema É a frase de crente escarnês É, pois, se as pessoas Não tem problema É a frase de crente escarnês É uma frase de crente escarnês É uma frase de crente escarnês Descruição Por multiplicar A iniquidade O amor de muitos Descriará Somente No céu Entrarei Os muros De coração Tudo O que acontece Aqui É cumprimento Do que escrito está Necessário é O joio Na igreja É cumprimento